Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, seu canal de camionetes classe A Moçada, e vou gravar um vídeo de sabadão logo agora, que eu estou fazendo um vídeo diferente de novo moçada Vocês gostam de vídeo diferente, não gostam? Muito bem, Toyota Hilux Netão, se é diferente, por que é um Hilux de novo? Moçada, porque Hilux é vida, Hilux é vida, beleza moçada? Tô brincando, toda camionete é vida, mas nós somos uma oficina conhecida por sermos especializados em Toyota Daí a gente tem esse know-how, beleza moçada? Mas ó, aqui nós temos uma L200 Sport Ali nós temos uma S10 Pitbull, aqui uma Dodge Run, aqui uma Dodge Run, tá vendo moçada? Então, 4x4 é conosco, beleza? Mas vamos lá Aquela camionete ali, vai ser camionete para trabalho, vamos fazer avaliação de compra moçada, olha que top Vídeo de sabadão, Hilux, avaliação de compra, já teve sabadão Hilux, avaliação pós compra Agora temos uma aqui, avaliação de compra, beleza moçada? Então vamos lá ver Muito bem moçada, primeira coisa que eu vou testar nessa camionete para o cliente, deixou ela aqui Então ele deixou aqui para mim testar, vou testar a tração Como é que testa tração, netão? Moçada, vamos lá A tração, o teste fácil que eu sempre faço, qual que é? Eu vou com ela ali na frente Enquanto é rua de chão, moçada, fala nisso, o prefeito que ganhou esse ano aqui Ele veio aqui em Sinop e me prometeu asfalto Ele veio aqui e prometeu asfalto, beleza? Olha aí as fotos da visita dele aqui na oficina Olha aí as fotos da oficina E é bom mesmo o café? O melhor da cidade, como se eu estiver lá no gabinete Meio com a peça do quente Se eu tomar um café bom, onde que eu vou é aqui Se eu vir aqui, eu dou os conselhos, entendeu? Eu dou os conselhos Você vai lá e já leva o café bom Para comer o café Bom, entendeu? Manda nada Esse aí é o prefeito É o candidato que ganhou para a frente de novo Roberto Dorne Ganhou E o vice dele é cliente que deu a oficina Moçada, esse ano, se Deus quiser, sai o asfalto, beleza? Ele prometeu asfalto Já tem tudo o orçamento, enfim Vamos lá então Beleza, moçada? Aí o que acontece? Você vai na estrada de chão Liga a tração e arranca com a caminhonete E a tração dianteira precisa tracionar Beleza? Vamos lá fazer esse teste agora Milionário, vamos lá, milionário O teste padrão E ele, moçada O Mr. Hilux O Leônidas do O Leônidas dos 300 Esparta Olha aí, moçada Olha a habilidade, moçada Categoria dirigindo a Hilux Teste de tração, moçada Como eu já falei pra vocês em alguns vídeos Testando tração Como é que a gente faz o teste de tração? Assim, ó Para que a manete aqui num local De... E liga a tração ali, ó Presta atenção no pneu dianteiro, moçada Vamos focar no pneu dianteiro Vai, moçada Primeiro o 4x4 Olha lá Viu que patinou, moçada? Não é tão, mas isso força Mas mostra a tração pra forçar mesmo Vai, de novo Vou dar um close aqui no pneu, vai Olha lá, moçada Ouviram? E o gênero, esse estralo Foi na... Foi na moçnética? Liga a redução agora Deixa aquele caminhão passar Olha lá, moçada Presta atenção no pneu dianteiro Muito bem, moçada Vocês viram aí? Está Está Traçando E reduzindo Ó Esse estralo central, gente Isso aí é na transferência, hein? Ó, moçada Escutaram um estralo no meio Dá uma olhada Escuta Ó Ó Bem no meio É uma cruzeta bem ruim, moçada Vem esse estralo Ó Escutaram novamente? Aí Vai, majorado Beleza, majorado É uma cruzeta bem ruim Eu vou te falar que é uma cruzeta Agora Só um momento Agora, moçada Vamos testar As homocinéticas Com o 4x4 ligado A gente liga a homocinética Certo? Vamos fazer uma volta Circular aqui 360 graus aqui, ó Ó Esse estralo, moçada Tem um estralo no meio da camionete Certo? Esse estralo no meio Ele... É do cardan Da homocinética É quando vira tudo Ó Vamos escutar Ó A camionete dá um 360 graus Pra um lado Tá traçado, né? Tá Entendeu? Beleza, moçada Não estralou a homocinética Certo? Estralou Fez o estralo do quê? Fez o estralo do... Do... De uma cruzeta Agora vamos testar Pro outro lado, moçada Olha aí Ó, moçada 360 graus Tá vendo? Estamos aqui dando volta Em volta da oficina Ó o trator vindo Gente, dá uma buzinada pro cara aí Sem ter buzina Olha aí, moçada Ó Vocês viram aí, moçada 360 graus Beleza Não estralou, certo? Não fez aquele Tradicional Que milionário Tá desengatando agora Vai dar ré Ó lá Ó o milionário Já sabe da tração, moçada Desengatou Deu uma rézinha Tcham Tcham Não tá acendendo a luz Da tração E também não tá acendendo a luz Da tração? Não Mas em tração não é reduzida Muito bem, moçada Também não está acendendo a luz Da tração no painel, certo? Ó Puxou Não acendeu Muito bem Outra coisa, moçada Olha essa folga no câmbio Ó Olha essa folga na alavanca Olha só Não é folga, né? Isso aqui são férias, ó Tá vendo? Ó Olha isso aí, ó Netão do céu Que folga é essa? Cúpula do câmbio Mas não só a cúpula Bem aqui no meio Esticulado Olha aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, melhorar Vem na emenda aqui Vem na emenda Mostrada Dá uma puxa aqui Dá uma puxa Vai de novo Aí, bota Tá vendo a folga aí? Ó Então Então Esse câmbio Tá com folga na alavanca E na cúpula do câmbio Lá dentro do câmbio Aquela cúpula Que eu já troquei Mostrei pra vocês Em revisão de câmbio De modelo Garboso Tudo Esse aqui também tem cúpula do câmbio Beleza? Agora vamos levantar ela, moçada E E vamos ver a parte de baixo Combinado? Então tá Moçada Vídeo de sabadão Com Hilux Revisão Pré-compra Revisão Avaliação Para compra Moçada Fala a verdade Você não esperava um vídeo assim? Esperava? Então tá Se é vídeo de sabadão Daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão Toyota Hilux Avaliação Para compra Ou Revisão Pré-compra Moçada Eu falei pro dono O interessado dela Falei assim Ó Por que você não faz o seguinte? Deixa a caminhonete aqui Que eu olhei ela Que é bastante coisa que eu vou fazer Moçada Deixa a caminhonete aqui Vou fazer um orçamento De revisão pra você Um orçamento Como se fosse De revisão normal Você vê o valor E você negocia com o dono do carro Ele falou Não, beleza Vou deixar aí Pra gente ver isso aí Beleza A gente foi fazer isso aí moçada Aí tem que ter atração Tô vendo A suspensão Moçada Mas eu acho que não vai dar negócio Esse carro Eu acho que não vai dar Bom, não sei Por que moçada? Vamos lá Vou mostrar pra vocês Vocês sempre me perguntam Netão O que olhar Em caminhonete Pra comprar Moçada Primeira coisa Testar tração Certo? Tração funcionando? Ok Aí vocês viram a folga do câmbio Da lâmança do câmbio Perfeito Aí você continua Olha a suspensão Ó Parafuso de roda Faltando Certo? Muito bem E eu sempre falo Moçada Olha o motor Em relação ao vazamento Olha o vazamento do motor Moçada Esse óleo preto assim É do motor Não é do câmbio Vem todo lá do motor Vem lá do motor Melando o câmbio inteiro Aí tá vazando aqui Que tá vindo de lá Não sei de onde tá vindo Esse vazamento Tanto lugar de vazamento Tanto ponto de vazamento Ó Tem um ponto de vazamento aqui Tem um lá em cima Deixa eu mostrar Bom Quando eu baixar a caminheta Eu vou mostrar a parte de cima do motor Beleza? Tem vazamento aqui No retentor da lateral Do diferencial dianteiro Você mexe Tá com folga Ó O Manga de eixo aqui Tem um parafuso aqui Que tá original Teoricamente Tá com Deve ter espanado Esse arroz Que colocaram esse parafuso aí Aí vai mexer aqui Vai dar problema O disco tá Freio tá fino Mas a partilha tá boa Mas de qualquer forma Tem que trocar o disco Entendeu moçada? Tem que trocar o disco Não tem jeito Né? Então Essa Monsimétrica Não deu Não estralou Pois é moçada Ela não estralou no teste Mas ela tá com folga Essa aqui Não tem muito Ó Essa aqui tá até firma Mas essa aqui Tá com barulhinho Beleza? É parte de suspensão Tem que fazer bastante coisa Na suspensão Bastante coisa Aí suspensão Digamos É o mais fácil Certo? Lembra aqueles estralos Que eu falei pra vocês Do cardan? Pois é Olha a cruzeta Cardan Central do cardan Moçada Olha aí Olha como é que ela tá Vocês tão vendo a folga aí? Ó Se eu não me engano Tô vendo ali O Anderson do cardan Chegou Moçada Ele vai nos ajudar aqui Pra mostrar a folga Da cruzeta Beleza? Anderson Chega aí Anderson Moçada Olha aqui Retetor do peão Vazando Retetor do peão Vazando Moçada Retetor do peão Vazando Buxa do mortidor Estourada Tá vendo aí Moçada Ainda tão Porque Moçada Aqui no Sinop Essa Hilux Cabine simples É raridade Moçada Pode chegar aí Anderson Lembra do Anderson Do cardan Moçada Você lembra do Anderson Lá do cardan Que ajudou nós Fazer aquele vídeo Sobre cardans Esse vídeo aqui Pois é Olha a cara dele Fala Anderson Bom dia Beleza Beleza Mostra pra galera aí Os defeitos desse cardan Mostra essa cruzeta Deixa eu mostrar Moçada Lembra a cruzeta Que eu falei pra vocês No meio ali Olha lá Olha a folga O rolamento Também tá cortado Né Ó Bota na cruzeta Aí moçada Olha lá Olha Ó moçada A folga Aquele estralo A alta era aqui Rolamento do cardan Também Moçada Olha Olha Ó Rapaz Quando liga a tração Aquela arrancada Vai Tá batendo tudo Batendo tudo Depois vai no vídeo Alô O espiga também A gente viu Tá com foco também Já viu Tá curto Você viu aqui Uhum Fala aí pra galera O que você viu aí É o seguinte Vai ter que arrancar ele fora Esse cardan Tá curto Vai ter que aumentar ele Tá curto Tá curto Aqui ó E se eu não me engano Foi mexido Essa solda não é original Ó Ó moçada Já foi mexido E quem mexeu Deixou ele curto Ó Aí moçada Dá uma olhada aqui Mais um vazamento Aqui No retentor Do cardan Dianteiro Certo Na verdade Moçada Eu tô na dúvida Você tá no retentor Não tem no retentor Também Tem no retentor Aqui Tá vendo E tem aqui Nessa 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 arruela Às vezes Aqui é só trocar A arruela E para de vazar Às vezes O Zeba Pode ter apertado Isso aqui Moçada Trincou a carcaça Ele foi trocar Apertou demais Beleza Então moçada A gente tá olhando A caminhonete Com esse monte De problema Moçada Esse tipo De carro Aqui Bom Eu 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 Não compraria Precisa fazer Muita coisa Mas Como eu tava Explicando Para vocês Railuz Cabinicípio Aqui em Snop É uma caminhonete Muito Procurada Para trabalho Porque é uma caminhonete Compacta Moçada Estreitinha Fininha Boa De mil Mil quilos De capacidade 4x4 E vocês Estão vendo Uma caminhonete Chegando Nesse ponto Aqui Moçada Não é Indo pro shopping Ela chega Nesse ponto Aqui Aqui É Cacete Moçada Cacete Então a gente Vai passar Isso pra ele Aí ele decide Vai comprar Ou não Beleza De pneu Tá razoavelmente Até Tranquilo De pneu Tá até Tranquilo Mas tem Muita coisa A fazer Até A capa Protetora Aqui Do Do Tanque Quebrou Tá vendo Então moçada Vocês vão olhar Isso aí Moçada Isso que eu tô mostrando Pra vocês Aqui É o que vocês Vão olhar Em caminhonete 4x4 É isso aqui Beleza Se tem uma pergunta Que dificilmente Uma semana Passa sem Pelo menos 3 perguntas Ou lá Nos comentários Ou pelo whatsapp Então Quer comprar Caminhonete O que eu olho Isso aqui Que eu tô mostrando Pra vocês É isso que você Olha Beleza Se possível Se possível Aqui temos O Anderson Aqui do Cardanziro Aí você chama O cara Pra ele dar Uma olhada Fazer um parecer Pra você Do cardan Então Anderson O que você Viu ali Anderson Ali trocar Cruzeta Rolamento Aquela espiga Também vai ter Que dar Uma geralzinha Nela E conferir O tamanho Do cardan Entendeu 3 cruzetas E o rolamento O dianteiro Também vai estar Com folga O pessoal Da Railux Tem cardan Dianteiro Também Tá moçada Rapaz Ela tava Com uma folga Tão grande Na alavanca Ali Que o rapaz Não sabe Se tava Traçada Se não tava Porque lá Na alcina Ela só andava Se batia A alavanca Da frente A grande Não Se você Desengatar A tração E andar Só com o clame Da frente O grande Não puxa Ela tava Ele tava Deixando no neutro Entendeu Eu já Entendei pra ele Eu vi isso aí Já vi Eu já andei com ela Só no normal Já É que tava Colocando no neutro Em vez de colocar No 4 No 4x2 Ó moçador Antes contando Aqui agora Rapaz Tava andando Com ela Foi mexer Deixou no neutro Ela não andava Só quando batia Na alavanca 4x4 Ou seja A alavanca Tem que as três Posições 4x2 4x4 Neutro E 4x4 Reduzido Aliás 4 posições 4x2 4x4 Neutro E 4x4 Reduzido Já mostrei Só em outros vídeos Muito bem A gente já colocou Ela no 4x2 E ela andou Aqui já Na hora que a gente Teste a tração Ela funcionou Beleza Entendeu Moçada Do BDA De lataria Como sempre Moçada De lataria É boa Olha essa cabine Como é que está Ela não é tão original Não sei Moçada Acho que nem vou passar Caneta Moçada Nela Nem vou ver a lataria Vocês querem que eu veja a lataria Queremos Então ver a lataria Então tá bom Quando baixar Vamos passar a caneta Nela Para a gente ver Beleza moçada Então na parte de baixo Aqui moçada É isso aí Vou baixar agora E vamos ver a parte de cima Ali do motor E a lataria Beleza Então vamos lá Aí moçada Do BDA Toyota Hilux Motor 2.5 Revisão Pré-compra Ou avaliação Para compra Muito bem Moçada O que olhar mais Em uma caminhonete Vejo esses faróis Bem apagados Tá vendo Tudo isso Indício de carro Que ralou Na vida dele O dono Nunca mandou Dar uma polida Dando um farol Passou uma pasta de dente Isso mesmo A pasta de dente Limpa isso aqui Tá Já ouviu falar Pasta de dente Óleo de banana E algumas outras coisas Aí moçada Temos um reservatório De água Do radiador Muito sujo Bem contaminado Com água em excesso Sem aditivo Ó água aí Tá vendo ela Balançando aí Ó E o motor Moçada Essa turbina Parece que foi feita Tá com a cara De ser sido recuperada Essa turbina Nada conta Dá para recuperar a turbina Mas só estou Indícios de serviço Que foram feitos Mas como eu falei Para vocês Uma coisa importantíssima Num motor de caminhonete Que entrega Sua qualidade Vazamento Vocês viram a parte De vazamento Embaixo Como é que estava Certo Então tem um vazamento Aqui Na corredentada Tem um vazamento Aqui Na tampa de válvulas Tem um vazamento Ali embaixo No cárter Ali Aí Aí Vazamento No cárter O que mais Moçada Um vestido De vazamento Ali Na caixa Da bomba De óleo Vazamento Desse lado Aqui Também Olha lá O vazamento Tá vendo Ali embaixo O vazamento Ou seja Moçada O motor Com esse monte De vazamento Aqui É indício De que está Com problema Entendeu É indício Que o motor Está com problema O dono do carro Parece que ouviu Um assunto Lá Onde estava Tentando vender Que esse motor Foi feito Bom Se foi feito Eu não sei a qualidade Das juntas Que usaram Não sei a qualidade Dos anéis Que usaram Mas com certeza Eu estou vendo aqui Que os parafusos Foram mexidos A gente vê Que os parafusos Foram mexidos Certo Esse radiador Também Moçada Se for dar negócio Se ele comprar Também seria prudente Trocar esse radiador Fazer uma troca Total De fluidos Da caminhonete Olha lá Moçada Está vendo os respingos Olha aqui Aqui dá para ver Certinho Olha Esses respingos Aqui Vários respingos Na parede Corta-fogo Aqui Olha Olha aí Tudo isso É vazamento Do motor Que tem para trás Você vê O quanto Que esse motor Está com vazamento Muito vazamento Beleza Então moçada É isso aqui Que você olha No caminhonete Moçada Quando for comprar Claro Já falei para ele O para-brisa Ele já viu Tem que trocar Óbvio Ele já viu Isso aí Deixa eu falar E aí moçada Vamos fazer o que agora Na parte de motor Câmbio Vai ter que mexer Troca total de fluidos E a lataria Vamos lá Vamos passar a caneta Agora moçada Para vocês Como é que está Essa lataria Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Dá uma olhada Aqui moçada Doji Run Olha aí Não Não Aqui era Doji Run Isso mesmo Aqui era Doji Run Ainda moçada Essa era Doji Run Agora que eu fiz o vídeo De sexta Fiz um vídeo De uma live De sexta-feira Né E aquela Agora só Run 1500 Aqui a Doji Run 2500 Rivdut Turbodiesel Comes Turbodiesel Rivdut Serviço pesado Doji Run Beleza moçada Aquele motorzão Conhecido Seis caneco Olha aí moçada Pela cor do motor Você imagina Antes que a caminete Está andando Né Brutalidade Em forma de 4x4 Muito bem moçada Essa caminete É brutal Só que Houston You have a problem Houston We have a problem Freio A princípio Uma troca de pastilha Faz A gente tinha a pastilha Aí Ok Está trocando Já as pastilhas moçada Quando chega na traseira Olha o que nós Nos disparamos Essa na traseira Repara Repara da pinça Estourado Olha aí Olha aí E a pastilha traseira Olha o tamanho da pastilha Essa caminete moçada Olha o tamanho Chegou no ferro Chegou no ferro Moçada E agora O disco Vai ter que dar uma passe No disco Tem que dar uma passe No disco E agora Onde vai achar Esse reparo Moçada O pior aqui É o seguinte Olha isso aqui É reparo E pistão Estragou Não tem o que fazer Moçada Não tem o que fazer Vamos ter que Nem chego a fazer agora Final do ano Vou procurar Essa peça aí Preciso do reparo Preciso de traseira Mais os pistões Beleza moçada Olha aqui O disco Olha o tamanho Do disco traseira Dessa Dodge Ram Moçada Maior que muito Disco dianteiro De outras caminete Moçada Vou falar a verdade Maior que o disco dianteiro Da Hilux Vocês querem saber Muito bem moçada Olha como gastou Aqui Preciso dar um passe Mandar no nosso torneiro Isso aqui é fácil Mas e E esse reparo da pinça E aqui moçada Olha que interessante O freio de mão É aqui dentro Da campanha Tá vendo A campanha pega aqui Igual das W4 Da Pajero Inclusive Todo disco Na traseira O freio de mão É esse sistema aqui Que eu me lembro Aqui agora Esse sistema aqui Se eu não me engano É algum outro carro Que o freio de mão É na própria pastilha Mas a grande maioria É aqui Beleza moçada Então é isso aí Dodge Ram Tem que fazer Serviço de De freio nela Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão E a Dodge Ram Moçada Aonde vai achar Essa peça agora Aonde vai achar Essa peça Olha o tamanho Essa tampa traseira Olha aí Laran Dodge Ram Esse carneiro aqui Big Horn Big Horn Se eu não me engano É o nome de uma montanha Estados Unidos Não é Um tipo de grande Canyon Algo assim Bom De qualquer forma Esse é o símbolo da Toyota Beleza moçada Bora lá então Vamos ver o que nós vamos resolver Com essa Dodge Ram Aqui Aí ó O pessoal fica falando Que aqui só tem Hilux Então hoje Tá sem Hilux Aqui ó Temos aí Uma Maroc Acabou de fazer o freio O desenho da águia Uma Dodge Ram Também fazendo freio A Maroc do Diogão Fazendo a revisão Coxim e freio Golzinho do Fresh Neg A Garbosa Um Renegade Tá ali E uma Mercedona Aqui ó Olha aí Uma Mercedona Sprintona Vai virar Motorhome Essa daí moçada E aqui Uma L200 E uma S10 Aí ó Quem falou aqui Que só tem 20 Hilux Ah só tem 20 Hilux Não tem outra Caminete Não tem nenhuma Só que não Nem um Hilux Só que não Aqui moçada Tem um Hilux Aqui Outra aqui E a outra ali Três Beleza moçada Tão pronto o serviço Aí Você ainda achou mesmo Que ia ter um dia Sem Hilux Ou o vídeo Bom Você vê que o vídeo É de Hilux Nesse vídeo Sabadão Aí vídeo Sabadão Tem que ser Surtidão Não é tão Faz um vídeo Do Renegade Moçada Aquele Renegade Ali é o 4x4 Diesel Moçada Entendeu Ele é o 4x4 Olha lá 4x4 Sport É o Ó Diesel Ele é diesel Moçada Tá vendo Vamos ver a tração dele Bom Também não Diferencial Cardan Vamos ver como é que você tem O de tração Do Renegade Ele vem lá da frente Ó Vem lá da frente O Cardan Tá vendo Lá da frente Tão vendo barulho A suspensão Moçada do BDA Netão Faz um vídeo Netão Desse Renegade Calma moçada Vamos ver o que é o defeito Vamos ver se vai dar um serviço E conforme for Eu não garanto não Vamos ver certinho Beleza Então moçada Um Renegade Aí ó Renegade Moçada A diesel 4x4 Feito as 4 rodas Eu acho que é o mais top Rapaz Esse partilho Aqui não tá gastando Não Não Acho que é só Tá arriscado Só Tá vendo aí moçada Então é isso aí Ó O Renegade Diferencial Semias dele Moçada Olha aí Semias aqui Tá vendo Então é isso aí Moçada do BDA Tamo vendo barulho A suspensão Beleza Então bora lá Aí moçada Um dia sem raluz Aqui dentro Quem diria né Falou Amarok do Diogo Moçada Segunda revisão Vai pro vídeo De sabadão E aproveitando Moçada fazendo a troca De óleo né Soltando o óleo Do motor aqui Soltou o óleo Aí moçada A gente viu naquela Revisão lá Trocar o coxinho Moçada Olha que peça Top Moçada Aqui ó Olha que peça Bem acabada Moçada Bem feita Inclusive Parecendo original Olha a original Ali Né E olha do carro E aqui a gente vai instalar Bem parecida Tá vendo Essa aqui Ele tá quebrado Coxinho do câmbio Vamos trocar Os filtros Já trocamos Os filtros E fazer o freio Traseiro Moçada Vai passar pelo Protocolo Águia Aqui ó Já desmontou Vai lavar o espelho Que vocês conhecem O protocolo Águia já né E aqui tá A sapata de freio Que tá sendo instalada Nova moçada Então é isso aí Moçada do BDA Vamos fazer uma Revisãozinha Light Aqui no nosso No Na Maroc Do Diogão Até pra Acertar isso aí Que ele vai viajar Final do ano Beleza moçada É isso aí Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão E daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão E rimou ainda Teste de pintura Na avaliação Pré compra Moçada Ou avaliação Para compra Dessa Toyota Hilux Vocês já sabem Como é o princípio De funcionamento Da caneta De teste de pintura Certo Muito bem Temos amassado Bem aqui ó Vamos ver se Esse amassado É original Moçada Se for original Eu prefiro Ser original Ó Soltou Olha lá Olha lá Soltou no amarelo Tá vendo Então já tem retoque Na pintura Já Soltou tudo no amarelo Ó A gente olha aqui ó Tem retoque na pintura Ó Aqui ó Aqui solando no preto Ó Vem aqui ó Assim só estou no preto Vem aqui desse Aqui Olha lá Do vermelho Próximo do preto Ali ó Aqui amarelo É É moçada É moçada A lataria Também tem Seus Poréns Né Na verdade Essa caminhonete foi pintada Inteira Ela foi pintada Ela foi pintada inteira Moçada Essa caminhonete Essa aqui é a verdade Vamos ver o capu Olha Olha moçada O capu nem solta Ó O capu soltou no preto Ó O capu tem muita massa no capu Ó O capu tá pura Famosa pura massa Moçada O capu Olha esse paralama aqui ó Nem puxa a caneta Ó Olha lá Ó Nem Aqui nem puxa Aqui né Puxa um pouquinho Aqui tem uma amassadão Amassadão Uma amassadão mesmo Vocês conseguem ver na lataria Aí um Todo torto Assim ó No vídeo Você tá vendo aqui Um todo torto Eu vou dizer pra vocês Que esse todo torto Aqui não é Não é amassado Isso aqui é massa Massa que empenou De jeito Tanta massa Que empena Tanta massa Que ela empena A massa Olha aí Moçada Bom moçada A caminhonete Foi pintada inteira E pontos críticos Do serviço Capu E paralama Dianteiro Esquerdo Ou paralama Do lado Do motorista Crítico Precário Serviço precário Como eu falei pra vocês Moçada De pneu Olhar pneu Faz de pneu Tá razoável Tá um pneu Meia vida pra bom Certo Mas todo o resto Tem que se fazer Claro Uma caminhonete Como essa Você também precisa Olhar O estado Da carroceria E o assoalho Que denuncia isso Nesse caso aqui A gente vê bastante Um buraco Aqui Um buraco ali Umas lascas Aqui Ou seja Também Foi bem trabalhada Essa Essa A caminhonete Beleza moçada Então é isso aí Um vídeo de sabadão É Com avaliação Pré compra De uma Hilux Hilux Cabine simples Ou melhor Avaliação Avaliação Para compra Moçada Independente De ser uma cabine simples Cabine dupla Tudo Esse tipo Essa Essa Isso que a gente viu aqui Serve pra qualquer caminhonete Qualquer caminhonete Qualquer marca Tudo Faça Olhe Dessa maneira Que ele olhou aqui É isso Que você tem que olhar Testar Os sistemas Principalmente No carro 4x4 O sistema De tração Pede pra alguém Olhar a lataria Pneu Enfim Tudo isso Revela Se essa caminhonete Tem um bom Um bom Foi bem cuidado Adoante a vida dela Beleza moçada Então vamos lá Agora E Gostou desse vídeo Chegou uma caminhonete Ali Eu peguei Uma concentração Chegou Gostou desse vídeo Moçada Gostou Então tá Traga que o caminhonete Tem aqui Traga que o caminhonete Tem aqui Isso aí Vai ser um prazer Receber você E venha tomar Um dos melhores cafés Que você vai tomar Na sua vida Isso eu garanto E já que hoje É vídeo de sabadão Vamos agora Começar as perguntas E respostas Do BDA Pergunte Seu mecânico Netão Para a nossa alegria Mais um sabadão Eita Nós Moçada Mais um sabadão O vídeo mais esperado Da semana O vídeo que todo mundo Pede netão O vídeo de sabadão Tem que ter duas horas De duração É isso aí Moçada Vamos lá Moçada E esse vídeo de hoje Moçada Não tem outra forma De começar Se não falando Do Fred Pai do Lourenço E do Bento Vocês viram O vídeo de quinta-feira passada Esse vídeo aqui Nesse vídeo O milionário Manda uma mensagem Para o Lourenço Filho do Fred Que o Lourenço É fã do milionário Aí eu falei Para o Fred assim Fred Faz o seguinte Em tal minuto Mais ou menos O milionário Vai mandar uma mensagem Para o Lourenço Aí você fica filmando Ele de surpresa A gente vê a reação dele Beleza? Beleza Aí moçada Ele me mandou o vídeo E agora Vocês também vão assistir Este vídeo O Lourenço Assistindo o momento Exato Que ele viu O milionário Mandando Aquele abraço Para ele Beleza? Então vamos assistir Todo mundo junto Assiste aí Ele tem um recado Especial aqui Moçada Foi escrito nosso Muito especial Olha aí Lourenço E aí Lourenço Lourenço Filho do Fred Um abraço Obrigado Seu carinho Lá É que eu canto Também Beleza? Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Chorou O pai estava filmando Você escondido Manda um abraço Para o milionário Para o netão Olha lá Abraço milionário Abraço milionário Valeu Top né moçada O BDA É o canal Da família Classe A Ou melhor BDA O canal Classe A Da família Classe A É isso aí Fred Lourenço Bento Aquele abraço Beleza? Tamo junto Moçada Beleza E agora Nós vamos começar A sessão de perguntas E respostas E vamos começar Com a galera Da D20 Moçada É isso aí Alex da D20 O cara da D20 Alex mandou foto Da sua D20 aí Agora eu quero conhecer Da sua D20 aí Deve ser animal Ele perguntou assim Netão Beleza Essa Zilux Modelo 2016 Em diante Ela não tem Correia de distribuição Não prestei muita atenção Mas não percebi Sim Alex da D20 Ela não tem mais Correia de distribuição A famosa Correia dentada Ela tem corrente de comando Ou corrente de distribuição Em vez de uma correia Uma corrente Qual a vantagem da correia Menos ruído Embora mais manutenção Qual que é a vantagem Da corrente Menos manutenção Embora mais ruído Beleza Ou seja Com 200 E alguma coisa Tem que trocar Essas correntes de comando Aí E a mão de obra Com a corrente de comando Tem que desmontar A frente do motor inteira Para trocar Combinado Daniel Gessone Ele fez duas perguntas Moçada Ele falou assim Os filtros de câmbio De outras marcas Que não original São ruins Daniel Filtro Se for de marca Conceituada De filtro É bom Do mesmo jeito A marca conceituada É que vai Determinar se o filtro É bom ou ruim O que acontece É que filme de câmbio automático Está vindo muito filtro Importado Sem nem país De procedência Não está nem escrito Made in China Está escrito Nada Tem pessoal Traz filtro Aqui Não está escrito Nada Você não sabe De onde vende De onde vai E um Cara aí Vendendo de ferramentas Me ofereceu Filtro importado Segundo ele Dos Estados Unidos O preço de custo Do filtro dele Mais caro Que o filtro original Então Cuidado Então Se você conseguir Achar marca de filtro Que já é conceituada No mercado Filtro bom E tiver filtro de câmbio automático Pode comprar tranquilo Beleza Cuidado com os importados Que importado Quem garante esse filtro E a segunda pergunta Do Daniel Gessoni Moçada É assim Netão Por que quando trocamos O óleo do câmbio Limpamos o cárter E não fazemos isso Com o óleo do motor Daniel Gessoni Seria muito bom Cara Poder tirar a cárter De motor para limpar Mas não em toda troca Vamos lá O câmbio automático Se troca de 50 50 mil Um óleo de motor Se troca com 5 Ou com 10 Depende do ano do carro Certo A primeira diferença é essa Segundo O câmbio Ele contempla A troca do filtro Pelo cárter Aí você já lava o cárter O motor não O filtro você troca Ele de forma externa Então o pessoal da engenharia Acha que não é necessário Fazer essa limpeza Só que a prática Nos mostra que sim É necessário Fazer essa limpeza E terceiro O óleo do motor Como é trocado Com essa menor Quilometragem E o filtro Trocado todas as vezes Se bem que Não é nem a terceira É a conclusão Das duas situações Tanto o acesso Ao filtro Quanto a quilometragem Menor Que é feito Um filtro de motor Certo? Então juntando tudo isso A gente chega na conclusão Seguinte Pelo fato de trocar Com menos KM E não ter um acesso Tão fácil Por exemplo Qualquer caminhonete 4x4 Você tem que tirar O motor fora Para fazer o serviço De troca de cárter De limpeza de cárter Porque como é que você Tira ele por baixo Você tem o O diferencial dianteiro Então não dá para fazer Beleza? Então mais ou menos É isso aí É a E o câmbio Ele solta bastante Aquela limalha de ferro Né? Como a gente vê No A gente vê Nossos vídeos De troca de óleo Que eu mostro Para vocês aí O óleo do motor Produz borra E a borra Teoricamente Era para parar no filtro Mas a gente sabe Que não As borras Às vezes grudam Pelo motor Beleza? É isso aí Daniel Gesoni Interrompemos Nossa programação Normal Para informar Que amanhã Teremos mais um vídeo Da série Garbosa 300 MKM A série mais falada Do BDA 4x4 Não perca Amanhã às 9 horas da manhã De Brasília Coloque o seu celular Para despertar aí E acompanhe mais um vídeo Da saga Da revisão brutal Revisão não Da restauração total Da Garbosa Troca dos coxins De cabine Não perca Amanhã às 9 horas da manhã De Brasília Elessandro Barbosa Boa noite turma Hilux de 10, 10 mil KM só fica melhor Aí Dimas O que você tem a dizer Dimas? Fala pra nós Elias Faria Bom dia Netão Assisti todos os vídeos Do seu canal Que beleza Elias Parabéns cara Brigadão pelo prestígio Por assistir seus vídeos Decidi comprar uma SW4 Estou aprendendo Sobre a mecânica Das Toyotas Para não sofrer Nas mãos dos ervas A pergunta de interesse geral Esse filtro de alta pressão Está em todos os modelos De Toyota A minha SW4 2013 Tem 235 mil km Ela tem esse filtro? Realmente é uma pena Você estar muito longe Estou me preparando Para ir a Sinop Fazer uma revisão brutal Bicada no like E vamos para os 20 mil inscritos Fale sobre a X-Terra Que está por aí Tem uma X-Terra E o pessoal do X-Terra Clube do Brasil Nacional e Internacional De vários estados Acompanhe o seu canal Beleza Elias? Tamo junto cara Elias Brigadão pelo prestígio Cara Você ter feito Essa maratona Eu percebo alguns Inscritos Sempre maratonando O Frederico É um deles E assim Esse filtro de alta pressão Ele só tem Na modelo 2016 Em diante Certo? Ou seja A sua 2013 Tem dois filtros De combustível Aquele famoso Pré-filtro de lata E o refil Do filtro de combustível Então a sua não tem Ficar tranquilo Às 16 de ante Ok E realmente Como você falou É Eu tento ensinar Aqui pra vocês As melhores dicas Possíveis Pra vocês Ficarem livres Do Zeba E não serem Lubridiados Com serviços E Serviços Inadequados Ou Desnecessários Que às vezes Tem cara Que enfeita muito pavão Né? Mas é isso aí E quanto a X-Terra Do William Sixel Vamos ver o seguinte O serviço dela Tá quase pronto Vai ter o serviço dela Bem grande O vídeo do serviço dela Vai ter teste Da atração e tudo E no final Vou ver se dá tempo De a gente fazer Um review dela Vou ver se dá tempo De fazer Se der Farei Beleza? Eu quero ver se a gente Consegue deixar ela pronta Pra fazer o especial De Natal Dela Aí o vídeo especial De Natal Será a caminhada Do William Sixel Moçada Vamos ver se vai dar tempo Beleza moçada? Porque o Natal A gente vai parar Quarta-feira Cara Nossa Vamos ver Beleza? Fernando Lima Parabéns meu jovem Linda história E linda caminhonete Esse também é meu sonho Por isso que estou assistindo Esse vídeo Muito obrigado pela dica Beleza? Fernando Lima Moçada A história da Garbosa Ela está Inspirando Várias pessoas A buscar Seu sonho automobilístico Longe Mas eu digo pra vocês Assista aquela live Que eu ensino Dicas de como Comprar carro a distância Beleza? E se você ainda não assistiu A história da Garbosa Assista É uma das melhores histórias Que você vai ouvir Esse ano Pode acreditar O vídeo da Garbosa É esse aqui No canal É o vídeo número 370 Beleza? Procure aí Será que os nossos vídeos São numerados De número 370 O Frederico No perfil Ana Fred Excelente Netão Railux 2017 Vermelha Com 180 mil quilômetros Procurei no manual PDF da Railux 2019 E não encontrei no plano De revisão periódica A indicação da troca Do filtro pressurizado De combustível Onde está o erro? Como descobriste A periodicidade da troca? Aquele abraço Frederico Fred Cara Você está certinho Se eu contar pra vocês Moçada Esse filtro Não tem previsão de troca Não tem Esse filtro É pra ser trocado Nunca na vida Eu liguei na Toyota Falei com o chefe de serviço E ele falou Neto Não tem cara Mas troca com 150 mil Ou seja Moçada Essa caminhada Trocamos com 180 Porque ele não tinha tempo De ter trocado antes Mas eu digo pra vocês 150 mil Pode mandar trocar Beleza? Não tem O manual não manda Mas Segundo Quem conhece Falou que 150 mil Pode trocar Vamos ter por base Essa Railux Vermelha Com 180 Como estava o filtro Vocês viram né? Ou seja Se você troca com 150 mil Tranquilo Beleza? E aí com 150 mil Você já aproveita E faz o serviço Protocolo AG Faz aquele pacote De serviços ali Limpeza do tanque No caso não foi feito A limpeza do tanque Aquele serviço Que tinha sido feito Num serviço anterior Beleza? Aí você faz No caso Na sua Limpeza de tanque Troca o filtro pressurizado Troca o filtro de combustível E descarbonização Combinado? Ah Netão No manual Não recomenda Realmente não recomenda Moçada Mas está errado o manual Fato Em conteste Eu mostrei para vocês Com Com imagem Só imagem Troque Com 150 mil Pode trocar Mal nenhum vai fazer Agora se você deixar Rodar até entupir Aí você vai ver Inclusive Tem pessoas que me perguntaram Assim Netão Aquele filtro Que estoura No motor da Railux Pois é moçada Ainda não ouvi falar Sobre isso A não ser esse caso Que a pessoa me perguntou Pelo WhatsApp Aí eu falo o seguinte Será que esse filtro Como ele é pressurizado Quando ele entope Esse filtro explode É isso que eles falam Que quebra Que explode o motor Será que é isso? Portanto E dependendo do óleo Que você está usando Se você olha muito Se você anda muito Com óleos sujos Ou O seu filtro de combustível Que também é refil Estiver muito sujo Adianta essa troca De 150 mil Para 100 mil Tá? 150 mil Não é uma regra É só uma base Beleza? Tudo vai depender Do uso da sua camionete O Frederico Novamente moçada Excelente Railux 2017 Com 95 mil quilômetros Trocando óleo de câmbio Comparando com a de 300 mil Que trocou o filtro do câmbio Não está muito melhor Pelo jeito Todas as picapes Do Mato Grosso O padrão É de uso extremo A minha com 83 mil quilômetros Ainda está vermelho Aquele abraço Frederico É isso aí Frederico Belíssimo comentário Moçada Vocês viram aí Dois camionetes Uma com 95 E uma com 300 E os olhos parecidos Moçada Tem que trocar Não adianta Tem que trocar Com 80 mil No máximo o primeiro E a partir daí De 50 em 50 mil É o plano águia De manutenção O primeiro moçada A maioria dos clientes Mandam trocar com 100 Com 150 Aí moçada É o dono do carro Que decide Eu indico o serviço O dono do carro Decide o que fazer Beleza O Gustavo falou assim Você disse Se a gente assistisse Três vídeos do canal Iria virar fã Dito e feito Aí moçada Que eu sempre digo pra vocês Se assistir três vídeos do canal Você vira fã Dito e feito moçada Ele falou que assistiu Não Tudo indica que ele assistiu três vídeos E já virou fã do canal Beleza Gustavo Aquele abraço cara Jardel Rodrigues Pode ter certeza Que vai ser uma raridade A troca desse filtro Da Hilux Por esse Brasil afora Infelizmente Muitos mecânicos Não tem o seu conhecimento Netão E com certeza A troca desse filtro É de extrema importância Para o bom funcionamento Dessa máquina Beleza Jardel Rodrigues Muito obrigado Por apreciar Essa Esse pingo do oceano Que a gente Tem de conhecimento aí E realmente Vai ter Muitos ervas Trocando esse filtro Sem a devida desmontagem Como vocês viram Nesse serviço Moçada Esse é o protocolo Águia A gente vai além Da troca do filtro A gente sabe que O filtro Acarreta várias outras Sujeiras Como por exemplo Nesse caso aí Vocês viram Como estava o coletor Portanto A gente faz tudo Descarboniza Limpa Descarboniza Limpa O tanque Se preciso E troca o filtro Vocês acompanharam No protocolo Só que hoje Com a internet Muitos vão Buscar conhecimento E até Os próprios donos Dos carros Vão procurar Eu acredito Atrás dessa informação Vou chegar nesse vídeo E vão ver A necessidade da troca Mesmo Que o manual Que o manual Fala que não precisa trocar E se você ligar Na concessionária Da sua cidade Vão falar pra você Que não precisa trocar O filtro E eu mostrei Que precisa Beleza moçada Então é isso aí Beleja Jardel José Ari Oliveira Júnior Netão Tem um chicote Solto Perto do câmbio Perto do câmbio Qual a sua finalidade Toyota Toyota Hilux 2003 José Ari Perto do câmbio Lá cara Tem dois chicotes O sensor de ré E a solenoide Da tração É um dos dois Beleza Porque o cabo Velocino da sua É um cabo Então não é chicote Novamente Ele fez outra pergunta Mostrado Ele falou assim Bom Donetão Tem uma Toyota Hilux 2003 Troquei disco Platão e rolamento No entanto Ela está com dificuldade De entrar a ré O que fazer A embreagem É a óleo Tem regulagem Ela está fazendo barulho Na hora que Rela na embreagem Para Ela está fazendo barulho Na hora que Rela na embreagem Para o barulho O que fazer Parabéns pelo seu Grandioso trabalho José Ari São Tomás de Aquino Minas Gerais Ari Primeira coisa Que marca que você colocou Essa embreagem Você botou ela Look Beleza Você botou As importadas Que tem aí E aí pode ser a marca Certo E o rolamento Tem que ser original Ou nasce Nasce Você vai achar só Em casa de rolamento Muito dessas Grandes aí O rolamento Segundo Quando você pisa Para A Hilux Ela tem esse barulhinho No garfo De embreagem Procura aí No canal Troca de embreagem Protocolo Aqui eu mostro Como é que Elimina esse ruído Mas não para Normal Isso não é problema E Terceiro É A reta dura Para engatar O óleo do câmbio Que óleo que você colocou Se você botou Um óleo Que não seja O 75W90 Pode ser isso Ou pode ser problema No conjunto da ré Enganchando a marcha Beleza Então José Vem para nós aí O óleo que você colocou A marca que você colocou De embreagem E Enquanto a regulagem sim Tem regulagem No cilindro mestre Lá no cilindro do pedal Entra por baixo Assim da caminhonete E olha lá Que você vai ter uma arte Uma porquinha Além daquela porquinha Você solta ela E regula a arte Para frente ou para trás Deixando o pedal Mais alto Ou mais baixo Beleza José Lima Filho Não é tão bom dia Se possível Me dê uma orientação Sobre a troca do óleo Do câmbio automático Porque na concessionária Diz que não é obrigatório A troca Até 300 mil quilômetros E aí O que você me orienta Obrigado pela atenção Fica com Deus José Lima Você Não sei se você acompanhou Até agora aqui Mas você viu aí Esse filtro de alta pressão Da Raylux Que tem nas 16 de antes No filtro pressurizado Não O manual não prevê a troca O pessoal da concessionária Trabalha Com o que o manual diz Portanto O manual está errado Tem que ser trocado A primeira troca Com 80 mil E as seguintes De 50 e 50 mil Pode fazer Até 300 mil Você viu Uma Raylux Aqui no canal Tem aí um vídeo Procura aí Raylux Se couber Eu coloco o card aqui Raylux Com a concessionária Eu recomendo a primeira com 80 E a partir daí De 50 em 50 Machado Olá Netão Sou novato por aqui E tenho uma dúvida Sobre engraxar as cruzetas De quanto e quanto tempo Devo fazer o engraxar Machado Cara Você troca Naquele vídeo Do review Da Raylux Modelo Garboso Eu tenho um manualzinho lá Certo? Fala certinho Se você estiver usando Em alagado Todo dia Mas de modo geral Assim no uso normal Engraxa a camionete aí Uma vez por mês Uma mensal Na chuva Você engraxa uma A cada 15 dias Sempre engraxando Se possível Você compra aquelas Bombinhas manual Engraxa você mesmo Porque nos postos Vai ter graxa de chassis E essa graxa de chassis Moçada Ela não presta muito Para a cruzeta Ela é muito Inferior Essa graxa de chassis É para amolejo Para pino de balança De caminhão Para embuchamento De caminhão Aquela coisa brutal Grosseira Uma cruzeta não Ela tem aqueles roletes Tem aquela vedação Então Coloca uma graxa De enrolamento Se possível Azul Marcos Dogueira Netão Fala um pouco Da válvula EGR Da S10 Para dar uma explicada Marcos Dogueira Válvula EGR O nome é uma sigla EGR Exaustes Gases Recirculation Ou seja É uma válvula Que ela faz recircular Os gases Do escapamento Tem na S10 Tem na Hilux Tem na Pagedo Tem na Triton Tem na Não vou falar todos Porque todos É muita gente É muito carro Mas na grande maioria Dos motores a diesel Tem EGR Certo? Em alguns motores a gasolina Fora do Brasil Também tem O sistema Das caminhonete de admissão Como vocês já viram aí Diversos vídeos De descarbonização No canal Que tem Até entupido Os dutos De lubrificação Portanto Faça sua descarbonização A cada 80 mil E essas EGR O Zeba Estuda Estuda antes Antes de você trocar Os clientes estão satisfeitos O pessoal está satisfeito Eu já tive provas aqui Moçada Troquei duas caminhonetes Essa semana Uma com 12 mil Uma com 14 E uma com 18 mil Km rodado Nenhuma baixou óleo Nenhuma O Repsol 1040 Netão Pode isso? Não, não pode Não pode isso Não pode Ah, Netão Não baixa óleo Não, moçada Não é que baixa óleo Moçada É assim O nível do óleo É aqui Máximo e mínimo A varita Certo? Máximo e mínimo Baixa óleo Para mim, moçada O motor baixa óleo Quando você vai trocar E está abaixo do mínimo Aí está baixando óleo Se durante a troca Ele ficar dentro Do tolerável aqui Máximo e mínimo Moçada Porque máximo e mínimo São níveis É o nível máximo E o nível mínimo Não é porque você abastece No nível máximo Vai trocar e está no mínimo Que seu motor está abaixando óleo Inclusive Isso aqui significa Que seu motor está normal Porque todo motor Consome óleo O seu motor só vai Estar abaixando óleo Se acontecer No final da troca Ele está abaixo do mínimo Aí está abaixando óleo Mas se ele estiver aqui dentro Tranquilo Está normal Beleza? Então Marcos Dogueira A válvula EGR Ela é para isso Para reciclar os gases Para reaproveitar os gases E poluir menos Combinado? Milton Quadros 21 anos É realmente um recorde Para um pneu Que parece estar em ordem Pneu não tem dado de validade Tem tempo de garantia da fábrica Que é em média 5 anos Ou seja Caso estraga naturalmente Antes dos 5 anos Menos poder gás Por rodagem A fábrica substituirá Mas nada impede O uso de pneus Com mais de 5 anos De fabricação Se não O seu próprio Estado de conservação Pode se estragar Em meses Ou levar mais de uma década Os maiores fabricantes Brasileiros Dizem isso Através da sua associação Aí tem um link ali Da Associação Nacional Dos fabricantes de pneus Muito bem O que acontece é o seguinte Moçada Um pneu em média Tem uma vida útil De 5 anos Isso é um Um lugar comum Que se criou Muito bem O que temos que falar Sobre isso Moçada Esse pneu da garbosa Ninguém comentou uma coisa Achei que alguém ia falar Ninguém falou Ele é pneu 2000 Não é tão Se você precisar Colocar ele pra rodar É um perigo Moçada Porque você viu O defeito que ele tem Na lateral dele Ficou esses 21 anos Grudado embaixo Você desgastou a lateral Ou seja Moçada Eu vou ter que arrumar Um pneu De estepa garbosa Porque se eu colocar Aquele pode ser Que ele venha até furar Quando começar a rodar Segundo Com 21 anos Por mais que ele esteja Íntegro Ele está ressecado A borracha E isso que causa O O Isso que vai causar O estouro do pneu E as fábricas falam o que? Pra trocar com 5 anos Mas 5 anos É a garantia do pneu Aí eu pergunto Qual marca vai dar garantia De pneu Com 4 anos e meio Fala pra mim Qual marca? Eu tô pra ver Moçada Eu tô pra ver Já é difícil garantia De pneu Com 1 mês de uso? Imagina com 4 anos Dizem que a garantia É 5 anos Só não sei qual Porque toda vez que vai Na garantia de pneu Moçada É buraco É desalinhado É prega Parafuso Portanto Realmente Esse é um assunto Polêmico Mas no caso da garbosa Como eu falei pra vocês Vou ter que tomar o pneu Mais novo Pra cocanela Beleza Moçada do BDA Mas quem quiser mais informações Olha o link aí Lá naquele vídeo da garbosa A volta Já vai? Vai com Deus Boldor Então já vai chegar lá Vai limpando A churrasqueira Vai ajeitando tudo Eu vou passar no mercado No açougue E levar Nós esquecemos De buscar o presente De sua mãe Hoje Nós fomos para o centro E não comprou Vai chegar o dia do Natal E você vai estar enrolado Aí Boldor Nem vlogs Netão Uma comunidade Que roda mais de 10 mil Ao mês É considerado Que tipo de uso Severo Essa logo chega Aos 300 mil Da garbosa Verdade Nem vlog Nem vlog Eu estava vendo Os caras explicando O que é uso severo E eles falam assim Que o carro Que você dá A partida de manhã E vai Trabalhar Na cidade Ali Naquele trânsito Né Da cidade Aí você vai lá E desliga o carro O carro não chega Na temperatura de trabalho Aí o carro não chega No No O óleo nunca esquenta O motor nunca esquenta Enfim Isso diz que é uso Severo Poçada Se isso é uso severo Então Railugs Aqui em Sinop Railugs E caminete De modo geral Não é uso severo Moçada É uso desumano É uso bestial É uso monstruoso Porque esse Negocinho de asfalto Aí Pelo amor de Deus Entendeu É Exato Então o cara Ele está tirando O rio do Do severo Aqui Então moçada Eu realmente É uso É uso É uso Severo Então uso Severíssimo Seria o caso aqui em Sinop Porque aqui o pau canta O fichor é mais do ver Moçada Essas caminete aí Rapaz Essas caminete aí Aguenta cada coisa Se elas pudessem falar Vocês viriam Então É mais que severo É mais que severo uso Beleza O Ney Vlogs O Ney Vlogs Moçada Vocês não sabem O Ney Vlogs Ele é Era Ele era Mitsubishi Tritonzeiro Tritonzeiro Ele até me mandou Um vídeo Uma vez É Mandou um vídeo Com musiquinha E tudo Aí Não Assiste o vídeo aí Assiste o vídeo Que ele mandou aí O Ney Vlogs O Ney Vlogs Tá vendo Era Tritonzeiro Aí depois de tanto Eu falar de Hilux Não Eu não sou Famboy de Hilux Isso é invenção Do Dimas Ele virou Hilukeiro Comprou uma Ele tá rindo a toa Olha a foto do perfil Ele fica assim Rindo Ele fica dormindo E ri Que tem um Hilux Na garagem Né Ney Raimundo Saraima Quem sabe Eu também venha Fazendo uma aventura Dessa Vou me programar Para que eu possa realizar Abraço Beleza Raimundo Raimundo também Moçada Assistiu A história da garbosa E da compra da garbosa E também quer fazer uma aventura Dessa Moçada Mas cuidado Mas cuidado Tem uma live Que eu já mostrei O link dela Durante a Esse vídeo Aqui E vocês sabem Cuidado De comprar carro Moçada Porque esse universo Da compra e venda O preço do carro Um preço que nem vale Mas de qualquer maneira Moçada Eu preferi pagar um pouco mais no carro Um carro bom Do que carro maquiado Hoje mesmo aqui Chegou uma Hilux aqui O cara vendendo Para um cliente meu Um Hilux 1515 Interior Black Inside Coisa linda Até que chegou aqui Quando chegou aqui Eu olhei embaixo Um vazamento Um vazamento Moçada E o cara que tinha 130 mil Eu até fiz um vídeo E mandei para o comprador Assiste o vídeo Que eu mandei para ele Santana Gamanete Santana É boa Mas eu já mostrei Para o rapaz aqui Ele está aqui embaixo Olhando Ela está com vazamento No motor Santana Tem um na traseira Tem um no cárter E um na frente Aqui Lá Está vendo Eu já passei para ele Aqui A solução aqui É tirar o motor fora E fazer uma troca geral De Três retentores E a juntinha E colar o cárter Até expliquei Mais ou menos O serviço para ele aqui Beleza Falou Você viu o vazamento Atrás No cárter E na frente Na cárter Foi o Zeba Que estragou E na frente Tem que tirar o motor fora E fazer o serviço Aí Ele falou Não Deixa quieto O cara cobrando A caminete daquela Moçada 130 mil Geralmente Quando você Cobra Um preço acima da tabela Porque o carro Vale aquilo Não era o caso Desse carro Em questão Renato Fernandes Para trocar o prisioneiro De roda Tem que fazer esse processo Moçada Naquele vídeo Que eu mostro Como que desmonta A roda livre Da Hilux Sim Renato Tem que fazer Tem que desmontar tudo Tirar o cubo fora Porque o prisioneiro Está dentro Atrás do cubo Você tem que tirar fora Para bater o prisioneiro fora Tem que fazer exatamente isso aí É o mesmo serviço De trocar o disco Tem que desmontar tudo Beleza? Aí você tem que desmontar o cubo Tira a roda livre Tira a tampa da roda livre Como eu mostro nesse vídeo Tira a própria roda livre Solta as porcas ali Tira o cubo Arranca o disco fora Bate o prisioneiro Coloca o prisioneiro de volta Coloca o disco novamente E vem fazendo Dica de ouro Toda vez que você for trocar Um parafuso de roda De uma roda Você lubrifica os dois cubos Porque se você ficar Lubrificar só um cubo O outro cubo Vai ficar Quando você andar com ela Vai ficar puxando o freio para lá Porque o cubo de cá Você vai pegar com a mão ali Por mais que limpe Com jornal Com toalha umedecida Com álcool Com... Não importa Ele sempre vai ficar frenando Mais para o lado de lá Então você engraxa os dois E queima o freio Beleza? O William Six Olha ele aí moçada O William Six É o dono da XTR Que está aqui fazendo o serviço Ele falou assim Na minha XTR 2004 Tem respiro nos dois diferenciais Por mangueiras de fábrica E o respiro do câmbio Também por mangueira Que vai até o cofre do motor Verdade moçada Eu desmontei a caminhonete dele Fiz uma revisão nela Aqui no câmbio E posso comprovar isso aí Então moçada Esse recurso Da mangueira do suspiro É um recurso Inteligente Fácil de fazer E que há algum tempo já tinha Nas Hilux Eu acho que de 2010 para cima Que já tinha Que já vinha de fábrica Se eu não me engano Porque o Bruno Marinho Está fazendo na dele Ele mandou até um vídeo para mim Ele está fazendo na dele Que a dele é 2006 Portanto Eu acredito que começou a vir Em 10 de antes Na Nissan Já vinha em 2004 Beleza? Na sua Se não tiver moçada É fácil de fazer Vocês viram no vídeo aí Como é que faz Combinado? W987 Esse é das antigas moçada Das antigas W987 W987 Falando em você Ser das antigas Estou com ciúmes Hein cara Eu fui num vídeo aí De um canal Que mexe só com o Mitsubishi E vi você lá Vi seu comentário lá E você falando Que ele era o melhor canal De caminete Me partiu o coração Você me partiu o coração Precisava falar isso Daquela maneira Com aquela alegria toda Precisava Precisava Tô brincando Tô brincando Não importa Tô brincando W987 Neto Muito interessante Essa atitude De deixar os proprietários Olharem o serviço Sendo executado Quando eles querem ver Pois assim É que eles adquirem Confiança na oficina Uma vez que Na maioria das oficinas Ficam chamando Os clientes de Zé Bermudinha E enfiando coisas Que não tem necessidade De troca Verdade E o Zé Bermudinha Eu já vi Dona de oficina Chamando já E pra provar isso Olha hoje Eu tirei uma foto De um cliente Observando um serviço Dá uma olhada aí Olha essa foto aí moçada O cliente tava aqui de pé Falei Não Pega aqui a cadeira Se o senhor quiser Tem água Tem café ali Só pode olhar o serviço Qualquer dúvida Pergunte pro mecânico Me pergunte Se o senhor não entendeu O que eles estão fazendo Que eu vou explicar pro senhor E eu vou explicar Por que tá trocando Por que não trocou O que fez O que deixou de fazer Beleza? Beleza Água, café E a senha do Wi-Fi É assim que faz moçada Pode deixar do lado Da caminhonete Beleza? Aí moçada Olha a outra Do W987 Ele falou assim Bom dia netão E que piaga Vamos trocar esse slogan De Top Gun Para Top das Galáxias Risos Beleza moçada Viu? Por isso que eu falei Que eu fiquei com ciúmes Quando ele disse Que a outro canal Era o melhor Porque ele fala Que aqui também é melhor Só que aqui é o Top das Galáxias Lá pode ser o Top do Brasil O outro era o Top do Brasil Nós somos o Top das Galáxias Beleza moçada Entenderam agora? Entenderam a referência? Pois é Eu entendi a referência O Anderson Rolim Netão Acabei de me escrever Gostaria de saber Qual a melhor condição De comprar uma caminhonete Sendo para todas as marcas Ou fazendo um comparativo Entre uma e outra Queria comprar uma Maroc Mas estão falando tanto mal Que estou com medo de comprar Posso comprar? O que me orienta? O Anderson Rolim Se você assistiu esse vídeo É interessante A sua pergunta Você fez algum tempo atrás Inclusive vou te mandar Até uma resposta lá Para você assistir o vídeo de hoje Certo? Que eu mostrei Como comprar uma caminhonete Gostaram de mostrar desse vídeo? Gostaram? Eu mostrei como comprar uma caminhonete Ou melhor O que observar Na hora de comprar uma caminhonete O que tem para ver Está nesse vídeo aqui Então você tem que assistir Enquanto a pergunta sobre a Maroc Cara Comprar uma Hilux Comprar uma Hilux Ou Triton Ou S10 Beleza? Moçada E para finalizar O Pergunte ao Mecânico Netão de hoje Eu deixei por último Aqui a do Leandrão Oliveira Moçada Dá uma olhada No que ele falou Moçada Olha que legal Ele falou assim Fala Netão Aquele abraço De tapipoca No Ceará Que show de serviço Top essa dica Do suspiro Ele vem de fábrica Somente a partir do modelo 2016 Nas outras marcas Também tem essa configuração Ou somente na Hilux Quase me acabo de rir Aqui Quando você falando Da graxa azul Pensei em fazer um meme Com aquele hit da caneta azul Segue a letra Põe graxa azul Põe graxa azul Em lá as cruzetas Para melhorar A força das camionetas Põe graxa azul Põe graxa azul Em lá as cruzetas Coyota é top E o Dima Fica nas caretas Sensacional moçada Sensacional Vocês viram O meu timbre de voz A minha afinação A minha Compostura vocal Vocês viram Que o Mi E o Dó E o Ré E o Falsa Ficou Totalmente afinado Leandrão Cara Faz aí Faz aí Colocar Aí ele terminou Falando assim Moçada Vou gravar E mandar no Zap Para colocar nos vídeos Sabadão E quando for falar Da graxa azul Usando somente A graxa azul Ei Leandrão Boa Boa Aí quantas perguntas Pelo que eu entendi Eu falei agora Moçada Acabei de falar Inclusive Que na Rai Lux Parece que vem De 2010 em diante Aí eu Acabei de ver aqui Que o Vieira Na belíssima Participação do Vieira Ele falou que na dele 2009 já vem também Então Leandrão Eu não vou afirmar aqui não Cara O ano exatamente Quando vem Mas eu acredito Que 2008 Por ali Acho que já começou a vir Esse recurso Do suspiro ali Beleza E nas outras marcas Você viu que a William Six Eu também tenho na dele Já de 2004 Na X-Terra Então É assim Você faz o seguinte Coloca na sua Não tem Instala moçada Facinho E o Ô Bruno Marinho Você me mandou o vídeo Olha o vídeo do Bruno Marinho Aí moçada Da que ele mandou Bom dia meu amigo Netão Meu amigo Netão As suas dicas aí Para a família Do BDA Continua ajudando aí Os amigos Mundo afora Alongamento do suspiro Do diferencial Da Hilux 2006 Upgrade aí No suspiro Do diferencial Para não entrar água Dica Do nosso amigo Netão E Do canal BDA Né Começando agora Os trabalhos Meu amigo Netão E aquele abraço Bruno Marinho Essa conexão Você mandou fazer Ou você comprou ela pronta Que acho que tem Pronta para vender Aí você podia falar Pessoal aí Onde você comprou Certinho Para a galera ir colocando Nas que precisem Beleza moçada Então é isso aí Moçada do BDA Hoje vocês viram Como nós somos O canal da família brasileira Um canal classe A O canal mais participativo Do Brasil Temos até agora Um hit Olha lá Põe graxa azul Põe graxa azul Em Las Cruzetas Para melhorar A força das caminhonetas Põe graxa azul Põe graxa azul Em Las Cruzetas Toyota é top E o Dima Fica nas caretas O Dima já é patrimônio cultural Do BDA moçada Eu só quero Dona Sâmara Na hora que o Dima Vê essa parte A senhora me filma Ele Como é que vai ser a reação dele Mostra para nós Como é que vai ser Ele vai reagir Na hora que ele vê Essa parte Do hit Graxa azul Com a participação dele Beleza Moçada Desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Para nossa tristeza Moçada Moçada Não se esqueçam Amanhã de manhã Mais um vídeo Da Garbosa 300 MKM Trocas de coxinha de cabine Combinado? Eu acho que vai ser Um grande vídeo Grande vídeo Que já está sendo produzido Este é o último temático Certo? E Assim nós encerramos Nós no BDA Mas não se esqueçam Sempre moçada Vídeos na segunda-feira Dezenove horas Terça-feira Live Às vinte horas De Brasília Quarta, quinta e sexta Vídeos de nove horas Sábado pela manhã O vídeo de sabadão E no domingo Vídeos especiais Em dias esporádicos Certo? Não é todo domingo Vídeo especial Não Quando tem um vídeo especial Vai no domingo Combinado? E a caminhonete do William Six Moçada Se der tempo Que está vindo as peças de avião Se der tempo Para me terminar ela Será o vídeo especial de sábado Combinado? Desse ano aqui Se não for vídeo especial de De sábado E vídeo especial de natal Se não for Vai ser o vídeo especial de réveillon Não Tem que ser de natal Vamos ver se vai dar tempo Beleza moçada? E então é isso aí Sabadão Final de ano chegando Moçada Vamos ficar com a família Você viu aí Nossos filhos Nossa família É o que mais importa O resto não tem pressa Entendeu? Família que interessa O resto não tem pressa Então ficamos juntos Final de ano É o tempo de se reunir Fazer amigos secretos Perdoar Que a gente tem que perdoar Ser perdoado Por quem a gente se magoou Reaver Reatar Os relacionamentos E claro moçada Cuidar Da nossa família Da nossa equipe Dos nossos amigos E não se esqueçam A gente só magoa Quem a gente ama São as pessoas mais próximas Da gente que nos magoam mais Portanto tenhamos cuidado Com as palavras Com a forma de falar E se você errou Assuma o erro Vai lá pede perdão E bola pra frente Beleza moçada E desta maneira Vamos encerrar mais um vídeo Do BDA Seu canal classe A Com a mensagem classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De cima Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bomba Então não esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tava rindo E deve Narvaro Ô Neuza Vem aqui Neuza Guardar as coisas? É... É... É ajuda Pra guardar as coisas? Ligou o ventilador? Bate... Bate... É para aí o vídeo O que você está falando Saiu aí Agora Para o vídeo No quadrado No quadrado Qual quadrado? Espera aí Deixa eu... A Nilde no sábado A Nilde aqui Onde você vai A Nilde? O que você vai? O que você vai? O que você vai? Senhoras e senhores Saudações Jeff! Enfia mais para dentro Fala Jeff Vocês estão na boa? Por acaso veio Dois medidores para você Veio Veio É para você? É para mim Aí eles aí A concorrência Jeff Vídeo 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 Aí Mais ou menos aí Melhorou? Está gravando? Está gravando? Está gravando? Está gravando? Para que mais de novo É para que mais de novo Vídeo 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 Vídeo